Fala galera, beleza? Bom, estou de volta E galera, eu vim trazer para vocês Um tipo de um tutorial sobre Para quem precisa de ajuda Do Fine Arts of Freddy's 3 Tanto na versão PC, tanto na versão Android e iOS Ahn... Eu descobri esses dias Que tem como você descobrir Ou impedir O jumpscare de Phantom Foxy Né? Então eu vim mostrar para vocês, certo? Então eu vou mostrar a primeira versão PC Vão lá Bom, eu abri aqui o Paint, certo? Aí galera, não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas eu vou abrir aqui Amarelo Não, branco mesmo Galera, aqui tem uma imagem Ó, versão PC, certo? Bom, vou circular aqui Onde está exatamente O Phantom Foxy Certo? Ó, Phantom Foxy está ali Aí supõe que por um acaso Você saia das câmeras Na versão PC, certo? Preste atenção Supõe que você saia das câmeras E você olha para o lado devagar Certo? E você vê o Phantom Foxy Lembrando que aí só aparece a partir da terceira noite Aí o que você tem que fazer para que não leve o jumpscare do Phantom Foxy Tem jeito sim, não é impossível O que você vai fazer é o seguinte Você olha para ele sem querer Mas não vai muito para o lado Para o outro painel, né? De áudio, vídeo, essas coisas Você vai voltar para o painel das câmeras É isso mesmo Certo? Você viu o Phantom Foxy Na versão PC Volta para as câmeras Abre ela e fecha Aí depois você vê se ele saiu Se ele não saiu Faça o mesmo procedimento Aí quando ele sumir Cancelou o jumpscare de Phantom Foxy Na versão portátil Bom, agora eu vou mostrar para vocês Como fazer da versão portátil Em versão em aparelhos Android e iOS Bom, eu tirei uma captura de tela do meu tablet Que tem aí áudio, câmera, ventilação Renicia todos e saída Bom, vocês estão vendo uma imagem qualquer Como vocês podem ver Sexta noite, meia noite Certo? Aí o que eu fiz Eu tinha uma outra captura de tela Que tá aqui Certo? Aí você vai falar Mas, cara Pedro Você Tinha duas capturas Idênticas Será mesmo? Vamos olhar de novo Na primeira imagem Olhe bem embaixo do painel Aqui, ó Como vocês podem ver Não tem absolutamente Nada Nada Certo? Agora vamos para a segunda imagem Vamos olhar embaixo Aqui, vamos ver Opa Olha aqui, galera Tem alguma coisa aqui, ó Vou mostrar para vocês Bem aqui, ó Ah, de branco não vai dar certo Peraí Vou colocar outra cor Vou colocar amarelo Isso Bem aqui, galera Como vocês podem ver Aí você vai perguntar Pedro O que que tem ali embaixo? É muito simples É o pad do Phantom Foxy, galera Então, na versão PC É o seguinte Viu o Phantom Foxy Não vá direto para o outro painel Esse painel E volta para as câmeras E vai vendo se ele foi embora ou não E na versão Android É só ver Se ali embaixo está o pé dele Se não tiver o pé dele Tranquilo Agora se tiver o pé Fecha o painel E já abra de novo Para arrumar a ventilação Certo? Bom, galera Então foi isso Esse foi o vídeo de hoje Certo? Como descobrir Ou impedir O jumpscare De Phantom Foxy Em Five Nights of Freddy's 3 Bom, galera Se vocês gostaram desse vídeo Né? Desse tutorial Que eu consegui Fazer para vocês Não esqueçam de deixar O óbvio O seu like Que é muito importante Para o crescimento do canal Comentem Adições de vídeos favoritos Compartilhem com seus amigos Fãs de Five Nights of Freddy's Certo? Se inscrevam no canal E curtem A página do canal No Facebook Então até a próxima, galera Até mais E... Fui! 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 Fui!